Terminologia Parlamentar Tribunal Constitucional O Tribunal Constitucional é especializado no que compete especificamente em administrar a Justiça, em matérias de natureza jurídico-constitucional. Aprecia a conformidade de normas e atos à Constituição e às leis e exerce ainda outras competências relativas à organização do poder político previstas na Constituição e na sua lei orgânica.